Ovo Gil Ovo Gil levantou cedo No riacho se banhou Com uma gaita nas costas Chegou aqui em São Francisco Índio velho cabordeiro Desconfiado e muito arisco Deu de mão na gaita velha Para apresentar seu show A plateia aplaude o tanto Que o pavilhão despegou Deu de mão na gaita velha Para apresentar seu show A plateia aplaude o tanto Que o pavilhão despegou Com sua gaita nas costas Foi saindo, se espiando Com sucesso garantido Pela estrada foi roncando Eu de mão na gaita velha Para apresentar seu show A plateia aplaude o tanto Que o pavilhão despegou Com sua gaita nas costas Foi saindo, se espiando Com sucesso garantido Pela estrada foi roncando Que o pavilhão despegou Que o pavilhão despegou Que o pavilhão despegou Para apresentar seu show A página daquude o tanto